Salve Rafa Dá uma volta com a maltinha do parceiro É leilãozinha, mas tá tendo né pai Vai terminando gravar um vídeo pra vocês, então vai de moto mesmo Vamos lá Eu não gosto muito dessas motos Porque bate muito com a arenagem Bate muito com a arenagem Bate muito com a arenagem Pra subir de segunda também, eu vou ganhar osso Ligar uma climadinha, mano Eu ganho meio xoxinho Xoxa, véi, cê é louco Ó, cê é louco, véi Tô achando que é móvel, ó, errando marcha Ó Tô achando que é móvel Que a marcha da móvel é tudo pra baixo E aí 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 Pegar as manhas dela Salve Volta aí, rapaziada E aí 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 Tá muito bom E aí E aí Tá muito boa Deixa eu dar, mano Tava precisando da mais uma volta, mano Esse retrovisor Esse retrovisor aqui Tá baianão, hein, véi E aí E aí Vê se eu mando um grauzinho aqui De primeirinha, mas vai Enrola o cabo dessa 125 Vamos ver se ela tá potente Segunda, hein Tá gostosinha essa moto, mano Eu tenho que treinar, né, mano Pagulho Vamos devolver, tá mandando uns grausinho da hora Obrigado aí, mano, que emprestou Obrigado mesmo Entendeu? Obrigado mesmo E é nóis, Rafa Até o próximo vídeo Fui